É o chamado do desejo! É o chamado do desejo! É o chamado do desejo! Onde é que faz bandir? Uh! 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 Ele atirou, cara! Ele deu tiro? Você viu que ele deu tiro? Você viu que ele deu tiro? Viu que ele deu tiro? Não! Eu queria sempre dar tiro, sabia? Eu sempre queria ser policial, juro! Eu sempre queria ser policial! Quando eu era pequenininho, eu queria ser policial! Já foi em comunidade, já! Você já foi em alguma comunidade? A namorada minha de internet foi em comunidade! Sabia! Eu namorei uma amiga que tem que... A boca! Que porra é essa? É agora! Nós vamos invadir sua praia! Nós vamos invadir!